É porque hoje é um dia muito especial, uma manhã muito especial, que nós vamos tratar sobre esporte. Bom dia, Madson. Bom dia, Jetson. Bom dia, amigos do RWC. Bom dia. Prazer estar aqui. Vamos falar um pouco de esportes. Uma presença ilustre aqui hoje, né? É, o nosso querido Invitubense, árbitro de futebol, Braulio Machado, nosso Braulinho. Bom dia, Braulinho. Bom dia, Jetson. Bom dia, Madson. E todos os amigos da RWC. Bom dia, que nos acompanham todas as manhãs. É um prazer estar com vocês. Bom, a gente vai conhecer um pouquinho hoje da história do Braulinho, né? Conhecer um pouco aí da história lá do começo, quando ele apitava as partidas de futebol amador aqui na região e tal. E hoje ele já está aí sendo o árbitro da CBF. Hábito da FIFA ou CBF? CBF, né? E já, já da FIFA, né? Já, já. Esse é o nosso projeto. Já no caminho, né? Quem sabe daqui um pouco já na Copa das Confederações, na Copa do Mundo, enfim, né? Bom, Braulinho, como é que começou aí toda essa trajetória? Você sempre teve o gosto pelo futebol? Ou o gosto de estar lá vendo as regras do jogo? Eu fui um jogador frustrado, não deu certo e fui apitar jogos. Acredito que é uma mescla do que vocês dois falaram. Eu, na minha adolescência, como todo brasileiro e a nossa cultura tão voltada para o futebol, procurei jogar futebol, joguei campeonatos amadores, inclusive jogando por um clube profissional, mas com idade abaixo de 18 anos. Mas, como a vida de todo jogador não é como a gente imagina que seja, que todos os adolescentes e crianças pensam que vai jogar futebol, vai ganhar dinheiro, vai conseguir sucesso, é muito difícil e não é como todos imaginam. Arrisquei, tentei, infelizmente fui um jogador frustrado. Mas esse meu gosto pelo esporte acabou sendo voltado através... Voltei para o curso de Educação Física, que me sentia bem no meio, porque era uma área que tratava de todos os esportes, eu sempre fui uma pessoa que gostei de praticar todos os esportes, não só o futebol. Então o curso acabou trazendo muita alegria para mim. Através do curso comecei a fazer alguns estágios, e nesses estágios tinha de traje de vôlei, futebol, dentre outras. Mas as oportunidades realmente começaram a vir aqui em Bituba. Depois já de formado, trabalhando aqui no clube da cidade, no Bituba Atlético Clube, eu tive algumas oportunidades de apitar o Peladão, como a gente conhece aqui na cidade. Tem o Peladão Atlético. Aí quando eu apitava ali, aparecia alguma... Aí às vezes, no decorrer do ano, o Plec também fazia campeonato de futebol suíço. Aí me convidaram para apitar esses jogos também. Eu, na maior vontade, comecei a apitar também esses jogos só de suíço, não era futebol de campo ainda. Fazia os jogos no Peladão no Atlético, optava o campeonato ali. Isso pelos anos de? Isso em 2009, 2008. Certo. 2008, 2009. Os campeonatos fechados do Paslemi, de veterano, tem até hoje. São esses campeonatos que... Isso, de veteranos e dos jovens. Esses campeonatos mesmo foi onde eu iniciei na arbitragem no suíço. Então, dali, através do professor Alberto, do Sandro, que é assistente da Liga, eles falaram com o presidente da Liga na época para me dar uma oportunidade. Porque tinham poucos árbitros e cada vez nós temos menos árbitros de qualidade no nosso cenário nacional, estadual e mesmo municipal, que é o mais difícil porque as oportunidades são poucas. A gente tem que agarrar com muita vontade, força e dedicação, porque não é fácil. Então, no ano de 2009, apareceu uma oportunidade para estar apitando na Liga em Vitubense de Futebol. O presidente meio que ficou meio recuado, ficou meio um pé atrás, perguntando para o Alberto, para o Sandro, se realmente eu apitava, se merecia uma oportunidade de estar apitando na Liga. E eles garantiram que... Não, vai fundo porque bota a fé que ele é bom. Tem qualidade, bota, mas não foi fácil. Aí começou o campeonato daquele ano, na primeira rodada, qual é a expectativa já de, de repente, ser escalado para apitar uma primeira rodada ou estar participando, independente de se fosse a categoria dos juniores que a gente tinha na época ou dos titulares. E para a infelicidade, a escala não saiu. Mas fiquei meio triste, mas a gente sabe que na arbitragem é assim, a gente não pode ficar triste quando não sai numa escala, porque tem que trabalhar dobrada. Certo. Porque se não saiu, tem que trabalhar mais ainda. Então, chegou o domingo, os jogos eram domingo, chegou o domingo de manhã, o presidente da Liga me liga. Que era o Elcio. Falando que... Perguntando se eu queria apitar, porque o árbitro da partida entre Juventus e Alvorada, essa foi a minha estreia como... Ah, árbitro. Coisinha boa lá na Ibiraquera, no campo do Juventus, para mim fazer esse jogo. E imediatamente eu aceitei, porque eu nunca fui uma pessoa de ter orgulho. Pô, na hora, estou pronto, eu quero ir. É nessas horas que as oportunidades aparecem, né? E foi ali que eu comecei a arbitrar. Acho que o Juventus venceu por 1 a 0. Foi um gol do Guto. E foi um jogo... Foi um jogo muito pegado, um jogo difícil. Disputado. Eu tinha algumas características ainda do futebol suíço, muito assaltos, eu queria dar muito tiro de livre indireto. Então, a partir dali, o que eu pensei? Eu tenho que aprimorar mais o futebol de campo. Aí fui para a internet, comecei a pesquisar. Nesse meio tempo, encontrei, no site da Federação Catarinense, a primeira escola de arbitragem de Santa Catarina. Porque até então só eram dados cursos de arbitragem, de 40 horas. E essa escola de arbitragem passava de 300 horas, porque tinha que ir todo sábado para o Valor e Camboriú. Então, aí já começaram as... Fiquei muito feliz, me matriculei no curso, mas também começaram as dificuldades. Porque nem tudo na vida da gente é fácil. E a gente valoriza mais quando as coisas são mais difíceis, porque a gente batalha mais e sente realmente o valor das coisas. Então, nesse mesmo ano, eu peguei e liguei para... Me inscrevi no curso e fiz a ligação para alguns árbitros, já que já eram federados aqui na nossa região. Alguns conhecidos, já que já estavam na federação há muitos anos. Perguntei se eles iam fazer o curso. Eles disseram para mim que não. Que não iam fazer, porque não valia a pena. Aqui o pessoal da região, Tubarão, Garopaba. Tudo bem, né? Eu naquela época não tinha carro ainda. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou? Isso, aí eu sei que consegui um carro emprestado. Com um amigo meu aqui de Imbituba. Um golzinho, maciando. Aí eu pensei, agora como é que eu vou fazer? Peguei o endereço da Federação Catarinense. Nunca tinha passado de Florianópolis, né? Vamos fazer o quê? Aí peguei esse carro e fui para Valéria e Camboriú. Sem rumo. Sem encher o tanque do carro e vamos embora. Cheguei lá, consegui encontrar a federação. Entrei, me identifiquei, tudo certo. Sentei no meu cantinho. Lá na sede da Federação Catarinense mesmo. Lá em Balneário. Isso, Balneário e Camboriú. Chegando em Balneário e Camboriú, entrei na sede, me identifiquei, sentei no cantinho, como não conhecia ninguém. Aí tu já tinha feito a tua inscrição? Já. E a maioria das pessoas que estavam lá, dos árbitros e árbitros assistentes, já se conheciam. Porque é uma exigência hoje ter essa escola de arbitragem para te poder estar, mesmo na categoria de base, como no profissional, tu tem que ter essa escola de arbitragem. Hoje não pode mais um árbitro que queria apitar sem ter a escola de arbitragem. Dentre outras qualidades, conforme, se tu é um federado, se tu é um árbitro da confederação brasileira, tu tem que ter alguns graus de estudo e de, por exemplo, eu na CBF, tem que ter o terceiro grau completo, tem que ter curso superior. Então, quando eu cheguei no canto, as pessoas foram chegando, os árbitros, muitas pessoas diferentes, não conheci ninguém, e quietinho com a minha apostilhinha na mão. De repente, quem que eu vejo entrando? Todos os meus amigos, que se diziam amigos, que me negaram a carona. Disseram que não irem. Isso. Eu não sei se eles imaginavam que eu poderia prejudicar a carreira deles, se eu ia ser uma sombra para eles, porém, acho que nem vermelho esse cara. Mas, naquela hora, eu senti que realmente ia ser muito difícil essa minha carreira. Porque, numa coisa que parecia tão simples, que era um curso de escola, que era um curso de aperfeiçoamento, as pessoas já estavam te bloqueando, estavam te deixando de lado e chegando a mentir, eu realmente vi que ia ser muito difícil. Então, e aí, isso foi esses seis meses, assim, pegando carro emprestado, quando não conseguia... Todo sábado? Todo sábado. Saia às cinco horas da manhã de casa, voltava à noite, todo sábado. Quando não conseguia carro emprestado, ia de carona. Com eles mesmo, por quê? Porque, às vezes, aí, quando eu vi eles, só para deixar bem claro, eu peguei e perguntei. Eu, pô, fiquei meio chateado, mas eu perguntei, pô, eu posso vir com vocês agora, já que vocês não iam vir, mas estão vindo? Aí ele, assim, não. É, o meu carro não dá para botar cinco pessoas. Pô, a gente tem que botar só quatro. Pô, ali foi fim mesmo. Fiquei muito chateado. Falta de parceria mesmo. Ali foi... Eu vi que ia aumentar mesmo, o negócio vai ser feio mesmo. Eu vou ter que brigar muito para chegar onde eu desejo chegar, onde o meu sonho. Ninguém vai me ajudar. Ninguém vai me ajudar. E aí, depois desses seis meses de escola, formatura e tal? Sim, tudo certo. Aí teve, no final do ano, teve a prova realmente da federação. Aí a gente faz a prova, os testes físicos e teóricos. Dali a gente começou a trabalhar. Fiz tudo, passei. E no ano de 2010... Trabalhava em jogos da região aqui? Isso. Não, em 2010, isso. Comecei a fazer quarto árbitro aqui em Bituba. Que é como se fosse um estágio. Tu começa esse quarto árbitro e comecei a apitar as categorias de base. Que tem uma escala a ser seguida, né? Uma hierarquia. Isso. Tu tem que ir trabalhando e devagar tu vai subindo. Até porque isso é importante para ti adquirir experiência e tal. Óbvio. A gente não tem... Jamais que está querendo ultrapassar os limites ou dar um passo maior do que a gente pode dar. Então a gente, passo a passo... E a minha ideia é até hoje, assim. Sempre pensei dessa forma. Então comecei a trabalhar e nesse tempo, aí na categoria de base eu encontrei alguns amigos. Aí comecei a conhecer as pessoas e eu sempre com esse meu jeito, assim, brincalhão, sério. Mas quando eu começo o jogo muito sério, outras pessoas ficam... Pô, tu é tão brincalhão, mas quando eu começo o jogo tu fica com uma cara feia, tu fica bravo. É verdade que... Eu tive a oportunidade de ver apitando, inclusive, alguns jogos... A do Invituba, como quarto árbitro. É verdade que quando tu bota o pé no gramado, tu não conhece, tu não consegue ver mais ninguém? Eu costumo ver... Ver a gente vê, né? Mas ver... Não, olhar mas não ver, vamos dizer assim. Inclusive até com os times. O meu método de apitar, eu não vejo um... Por exemplo, apitei Internacional de Porto Alegre e América, pela Copa do Brasil agora, uns dois meses atrás. Eu não via o símbolo do Inter nem o símbolo do América. Eu não via um time de Série A nem um time de Série B. Eu via um time de vermelho e um time de verde. E que vencesse o melhor. Eu só estava ali para legitimar o resultado da partida. E assim é a minha carreira. Então, nesse meio tempo que a gente foi conhecendo essas pessoas, muitos caras chorando, reclamando de tudo. E dizendo que, pá, tu vai começar agora, tu vai ver, tu vai te decepcionar. A vida na arbitragem é muito difícil. Realmente é difícil. Mas se a gente não buscar o espaço, é pior ainda. E eles falavam assim, cara, eu já estou 10 anos só pitando juvenil. Aí eu pensei, meu Deus, o que é que eu estou... Então, por que eu vou embora, né, meu? O que é que eu estou... Não, eu pensei, será que é assim mesmo, tão difícil? O que é que eu estou fazendo, né? Então... Mas era verdade mesmo? Não, aí eu... E isso, 10, 7 anos, 8 anos, juvenil, juniores, só categoria não profissional. Nada de um aparecinho para eles. Aí o que eu pensei, assim, será que é falta de oportunidade? Será que esses caras não treinam, não são tão bons? Ou não merecem, não têm uma chance de mostrar o seu trabalho? Aí eu botei uma meta. Se em 3 anos eu não apitar uma partida de profissional, eu também largo a arbitragem. Porque o que eu quero é ficar 10 anos só pitando juvenil? Gostar é uma coisa. Agora fazer... Ficar andando para um lado e para o outro. Saber que não vou almejar nada, vou me acomodar... Não vai ter crescimento na carreira. Isso é óbvio. Acho que todas as pessoas buscam nas suas profissões, almejam algo maior. Se eu sou um vendedor, eu vou trabalhar para ser um gerente. Se eu for o gerente, né, eu vou buscar algo mais. De repente, está abrindo a minha própria empresa. Isso, o ser humano tem que pensar dessa forma. Pensar grande. Satisfeito, eu digo sempre na arbitragem, hoje eu não estou satisfeito. Porque eu não estou acomodado. Eu quero algo mais. Mas eu não reclamo de nada do que eu estou vivendo. Eu estou vivendo uma vida maravilhosa. Graças a Deus e também o meu esforço. Então eu botei essa meta. 3 anos. Nesses 3 anos, se eu não optar profissional, eu largo. Aí, por minha felicidade, comecei no juvenil, no começo do ano. Passei para os juniores da segunda divisão. Aí, juvenil da primeira divisão. Juniores da segunda divisão. E foi? Nesse mesmo ano, eu optei a final do campeonato catarinense juniores. Cristium e Figueirense. Opa, já estou chegando. Acho que o pessoal está gostando. Como árbitro principal. Isso, como árbitro. Eu sempre fui árbitro. Aí, fiquei pensando. Será que realmente essas pessoas estão trabalhando certo? Será que elas estão se dedicando realmente? Ou não estão tendo chance? Vamos continuar. Mas eu vou continuar com a minha meta. 3 anos profissional. O que eu queria mais? A questão do satisfeito. Estudando, lendo, treinando muito. Muitas vezes treinava na chuva. Porque eu moro em Itapirubá. Para quem já me conhece, sabe. Pessoas chamavam e diziam que está maluco. Está treinando. Está correndo para fugir da torcida. Está louco, rapaz. Correndo 10 da noite na chuva. E eu quietinho. Hoje, muitas pessoas me convidam para treinar junto. Eu posso correr contigo. Mudou tudo. Mas isso foi uma dedicação muito grande. Foi uma disciplina que eu tive. Abrindo mão de muitas coisas. E naquele mesmo ano, por surpresa e minha felicidade, eu estreei no profissional, na segunda divisão. Próspera e Camboriú. Camboriú e Próspera. Então, eu vi que realmente se a pessoa tiver disciplina, dedicação e buscar o trabalho, ela chega. A partir dali eu não dei mais ouvido dessas pessoas porque eu vi que realmente elas queriam te botar para baixo. E a partir dali eu comecei a treinar, me dedicar mais ainda. E isso foi em 2010. Em 2011, eu cheguei a estrear na primeira divisão do Campeonato Catarinense. Eu lembro como se fosse hoje. Eu chegando para fazer um quarto árbitro ali em Bituba. E o delegado da partida, os fiscais, todo. Pô, parabéns, Braulio, parabéns. Assim, pô, valeu. Quarto árbitro aqui em Bituba, está vendo? Está vendo? É, pô, estou felizando. Estou em casa. Vou comer um peixinho frito depois. Não precisa pegar a BR. Aí, os caras... Você não está sabendo, pô. Isso era uma quarta-feira. Aí eu, não. Pô, se fosse escalado, pô. Concordia vai aí. Concordia vai aí. Pô, fazer quarto árbitro lá enche ele em Concordia, cara. Mas não se faz, cara. Que coisa boa, né? Pois, não se faz. Sei que aí eu peguei e... Aqui é ao vivo é assim mesmo. Telefone toca... Sei que eu peguei e... Perguntei, pô, que função que é? Não, cara, tu vai ser o árbitro? E olha, tem outra. O jogo é sábado. Aqui no Catarinense, na primeira divisão, a gente tem cinco jogos por rodada, né? São dez equipes. Os quatro jogos são domingo e o teu jogo é sábado. Vai passar ao vivo no PFC. Bah! Meu Deus! Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Vou... É o jogo da minha vida? Eu tenho que ir lá e tenho que mostrar. Tudo que eu sei e o que eu não sei... É o cartão de visita. Vai ser meu cartão de visita. O doutor Delfim vai estar lá, todo mundo vai estar assistindo a comissão, os professores da escola de arbitragem. Então... Agora é a minha vez. Foi um momento de emoção, de preocupação. O que será que vai acontecer? Me preparei pra isso. E agora chegou a oportunidade. E agora chegou a oportunidade. Aqueles dias que antecederam a partida foram dias e noites meio turbulentas, assim, né? A gente fica... E tem a concentração? Existe toda aquela preparação também? Existe. Existem as viagens no dia anterior, com jogos mais de definição. A gente viaja antes, fica em hotel, a equipe toda, tem reuniões, planejamento, então... Ah, então tem toda aquela concentração, toda aquela preparação... Isso mesmo. Aquele silêncio, igual os jogadores. Sim, sim. E até um pouco mais, que a gente também não pode ficar se expondo devido a nossa profissão, que hoje é profissão, que a Dilma sancionou agora, quinta-feira. Ah, é? O árbitro de futebol agora é uma profissão, a gente pode... já temos o código... Registra a carteira... Agora é profissional o negócio, antes era uma atividade, agora pode fazer um... Show de bola. É mais uma vitória que a gente teve. E aí vai para o hotel que vocês ficam, não é o mesmo hotel que os times estão hospedados? Não, a gente tomou todo esse cuidado, o quarto árbitro da cidade, ele já providencia que a gente fique em outro hotel para manter esse contato. O quarto árbitro normalmente é alguém da região mesmo, né? Isso. A não ser nas partidas semifinais, finais, que aí o quarto árbitro é designado de outra cidade. Por exemplo, hoje eu vou estar no Grêmio e Corinthians lá como adicional, eventual reserva da partida. Mas sábado eu estou de quarto árbitro no jogo da Série C do Caxias, lá no Rio Grande do Sul. Caxias e Luverdense. Isso porque é um jogo que já está valendo a classificação para a Série B, para as passadas finais. Então já tem que ser uma pessoa neutra. Mas só concluindo, então, ali passando esse 2011, aí fui e fiz essa partida. Chovendo muito, a distância foi enorme, mais de seis horas e meia de viagem, de transporte a terrestre. Chegando lá, chuva e ansiedade. Sei que o jogo foi transcorrendo bem, aquela coisa muito gratificante, emocionante, um pouco de nervosismo no início. Porém, aos 40 minutos, dá um apagão, falta energia. Do primeiro tempo? Do primeiro tempo, meu Deus. Estreia, né? Na estreia, que estreia? Chovendo, todo mundo me vendo. Eu, agora, falta energia. E ele, tomar a decisão, né? Tomei a decisão, graças ao estudo, a gente tem o conhecimento da regra e do regulamento geral das competições. E nesse caso, até desculpa, nesse caso aí, todas as atenções ficaram voltadas para ti, no caso. Sim, os repórteres queriam saber o que eu ia fazer. Tomei a decisão mais correta, que era seguir o regulamento, que a gente dá 30 minutos, mais 30 minutos posteriores, se acaso o problema ser sanado nesses outros 30. Por exemplo, chegou 30, 29 minutos. Eu chego lá e daí, vai voltar a energia? Não, a energia eu te garanto que vai voltar daqui a 5 minutos. Vai exceder os 30. Então, eles me garantiram que nos próximos 30, essa energia vai retornar. Eu fiquei, passou os 30, a energia não chegava. Eu, ai, vai voltar? Não vai voltar, mais uns 15 minutinhos volta. Beleza, a gente vai esperar o tempo regulamentar para... E voltou. Quando estava 25 minutos, 55 minutos, eu olhei para os refletores. Eu sou uma pessoa muito de fé, sabe? Eu creio muito em Deus e eu pensei, meu Deus, cara. Eu preciso da tua ajuda mais do que nunca. E dá uma força, pelo menos agora, por favor. Cara, por essa luz, cara. Eu olhei para o refletor e começou a acender. Chega a me arrepiar de falar, cara. Começou a acender todos os refletores. Acendendo assim, ó. A lágrima vem no olho de lembrar porque era um momento decisivo na minha carreira. E toquei a partida, um jogo difícil. O Havaí saiu na frente, o Concorda virou para 3x1. E o Havaí virou para 4x3. Pensa num jogão de bola. Sete gols, energia que faltou, chuva forte, alguns cartões, discussão e um jogo difícil. Sei que voltei para casa, satisfeito do trabalho que eu tinha feito. E imaginando que poderia, de repente, ir em outras escalas. Naquele mesmo ano, eu fiz mais cinco jogos. Foi uma prova de fogo, no caso, esse jogo. Tudo que tinha que testar de ti foi testar nessa partida. E a partir daquele dia, todos os treinamentos que tinham na escola, os professores me chamavam para me dar aula junto com eles. Como exemplo. E eles me, os alunos, pegarem como exemplo o meu gestual, a minha técnica. Porque eu tinha saído da escola e cheguei lá verde. Eles me lapidaram. E a partir dali, eles me usavam como exemplo para que as novas gerações pudessem ter como base, como exemplo, uma pessoa que saiu do interior, que buscou as suas oportunidades e estava conseguindo chegar. E nesse ano, eu consegui a indicação ao seu árbitro CBF. Fui e fiz as provas. Passou? Dessa partida. Uma partida só me colocou na CBF. Acredito que essa partida foi muito decisiva. Claro que depois veio o meu trabalho. No ano posterior, fiz mais finais de Copa Santa Catarina. Segunda divisão. Fui para a final do Campeonato Catarinense da primeira divisão. Cheguei ao top da bola do Estado de Santa Catarina, sendo considerado os melhores árbitros do Estado. E dali só veio só vitórias. Mas isso é muito trabalhoso. A gente sabe que a dedicação é grande. e até chegar a nível de CBF, de estrear na Série B, Série C, Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. São 11 horas em ponto. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, viu, Madison? E a gente volta na sequência conversando com o nosso Braulinho, o árbitro em bitubense da CBF. E algumas observações que você queira fazer, algumas mensagens, pode mandar através do nosso site, que a gente vai conversar com o Braulinho aqui. Já, já a gente volta. Agropete Miguel, comércio de rações, produtos veterinários, pássaros, bichos e vacinas. Revendedor autorizado das rações Supra. Linhas, sapecas, trotters e astros. Agropete Miguel, na rua Nereu Ramos, esquina com João de Oliveira Filho. Fones, três, dois, cinco, cinco, meia, cinco, nove, um e nove, nove, zero, dois, vinte e setenta e cinco. Agropete Miguel. Atacado do Bolinha, distribuidor exclusivo do refrigerante Pureza. Refrigerante Pureza, há mais de cem anos no mercado, naturalmente irresistível. Você encontra no Atacado do Bolinha. Ainda disponibiliza de atendimento especial para casamentos, festas e eventos em geral. Atacado do Bolinha. Aberto de segunda a sábado, na rua João de Oliveira Filho, quatrocentos e cinquenta e um, no centro de Imbituba. Fone, três, três, cinco, cinco, cinquenta, dezesseis. Um lindo sabor à qualidade. AWS Quadra Society, com ótima estrutura para eventos esportivos, amplos vestiários e salão para festas. No AWS, você pode marcar seu jogo pelo telefone três, dois, cinco, cinco, dezesseis, dez ou pelo Facebook AWS Campo. E depois, se reunir com os amigos no bar equipado com churrasqueira e espaço amplo. Você quer ter em casa uma TV por assinatura que tenha qualidade de som e imagens cem por cento digitais? É claro que quer. Quer uma que ofereça os melhores canais pelos melhores preços? Claro que sim. Então você quer a Claro TV. Só na Claro TV você tem mais de noventa canais por apenas trinta e nove e noventa por mês. Isto mesmo, mais de noventa canais por apenas trinta e nove e noventa por mês. Durante três meses no pacote fácil. A instalação é grátis. Assine Claro TV. Claro, compartilhe cada momento. Consulte condições de contratação. O Word Informática. Três, dois, cinco, cinco, trinta, quarenta. Mega promoção com lar colchões. Tudo em dez vezes sem juros. A única loja multimarcas especializada de Inbituba e região. As melhores marcas de colchões em um só lugar. Crediário próprio, rápido e com as melhores condições de pagamentos. Tudo em dez vezes sem juros. Entregue montagem gratuita com lar colchões. Uma boa noite de sono começa aqui. Venha cuidar da sua alimentação. Saiba que emagrecer não é sinônimo de fome. Aprenda a comer corretamente com a nutricionista Daniela de Souza Vieira. Atendendo em Inbituba na Clínica Fisiolife. Na rua Tassilho de Carvalho, seiscentos e trinta no centro. Fone três, dois, cinco, cinco, zero, nove, quatro, meia. E em Garopaba, no consultório de nutrição e psicologia. Na rua Ismael Lobo, sessenta, sala quatro no centro. Telefone nove nove dezesseis quarenta e quatro zero um. O consultório conta também com a psicóloga Joyce Jordão. Fone nove nove sete zero dezenove vinte e sete. Cuide do seu corpo e mente. Venha tirar sua primeira habilitação na Autoescola da Zimba. Contamos com uma frota de veículos novos, instrutores capacitados e um atendimento de qualidade. Na Autoescola da Zimba, você pode também renovar sua habilitação ou fazer mudança de categoria para caminhão, ônibus e carreta. Aguardamos sua visita. Na rua Nereu Ramos, mil e cinquenta e um, no centro. Fone três, dois, cinco, cinco, onze, trinta e dois. Saboreada tradicionalmente nos finais de semana, pizza Del Mondo é o tipo de prato que coleciona fãs pela cidade. Ambiente lindo e aconchegante para você aproveitar com a família e amigos. Pizzas com ingredientes selecionados de altíssima qualidade. Venha nos visitar em frente ao ginásio de esportes ou iremos até você. Ligue três, dois, cinco, cinco, quarenta e um, meia, nove ou nove, nove, quatro, meia, meia, três, três, três. Delta Contabilidade. Confiabilidade e eficiência nos serviços contábeis. Oferece os serviços de abertura, alteração e encerramento de empresas, declaração de imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas, escrituração fiscal, rotinas trabalhistas, escrituração contábil e demais assuntos relacionados a serviços contábeis. Lembrando que o prazo da entrega da declaração do imposto de renda é até trinta de abril. Delta Contabilidade, na rua Hernani Cotrim, duzentos e nove, sala cento e um, no centro de Imbituba. Fone três, dois, cinco, cinco, dezenove, meia, dois. Estamos de volta com o nosso RWC Bom Dia, nesta manhã de quarta-feira, e hoje recebendo o nosso imbitubense, árbitro de futebol profissional, nosso Braulinho, Braulio Machado. É um prazer estar com ele. Madson, muitas mensagens através do Face. É, pessoal, mandando mensagem através do Facebook, mandar um abraço para o Tita, João Batista Laurindo, o Carlinhos, Marcos Silva, o Marcão, que é dirigente do Imbituba Futsal, teve ontem uma bela vitória lá em Sara, contra o time da FM Edsara, 6x3. O Fernando Fernandes, do Botiquim, Edson Martins, a Sofia Lopes e o Ageu. Todos participaram aqui pelo Facebook, um abraço, obrigado pela audiência. E temos muitas mensagens através do nosso site, e você pode também, ali, logo abaixo da tela principal do vídeo, tem ali aquele campo, você coloca o seu nome, sua mensagem, nos envia, que a gente já recebe aqui automático. Pode fazer perguntas aqui para o Braulio. Isso, fazer perguntinhas aí para o Braulio. E temos algumas, olha, o Matheus Diogo diz o seguinte, Braulinho foi meu professor na evolução. Eu tive a felicidade também de ser professor, até aproveitando a oportunidade, parabenizar todos os professores pelo dia de ontem. E professor em educação física formado também, parabéns pelo dia de ontem. É verdade, é verdade. Conheci muitas, foi uma experiência muito gratificante, a gente trabalha com crianças, e a gente, quando trabalha com crianças, a gente vê a verdade, né? Então, é muito gratificante, eu mando um abração para o Matheus, sim. Temos muitas mensagens, Braulinho, muitas mensagens. José Carlos, o Zeca do Paes Leme, parabéns, dando os parabéns para você. O Gil Pocente, parabéns pelo teu trabalho, Braulio, grande árbitro e uma excelente pessoa. E a gente vai para frente, depois você comenta a todo mundo, porque senão não vai dar tempo aqui, viu? O Neliton, Braulinho, parabéns pela sua ascensão na arbitragem, prefiro não ter o Brasil na final e ter você apitando uma final de Copa. Nossa, muito obrigado, esse é o meu sonho também. O Carlinhos diz assim, um grande abraço para todos da RWCTV, em especial ao meu grande amigo, o qual eu considero como filho Braulio Machado, né? O Carlinhos, CDI Port. O Rio Mar, qual o time do juiz? Itapirubá e Esporte Clube. Boa, 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 boa. O Juninho diz assim, quero mandar um grande abraço para o meu amigo Braulinho, e o meu pai, o Carlinhos, também está mandando aquele abraço. Vamos para frente, depois você manda abraço aí, porque senão não vai dar tempo. O Leonardo diz, como se tornar árbitro? Dá para viver apenas da arbitragem com as diárias? Depois você responde. O Juarez, qual o jogo mais difícil que você já apitou? É possível você apitar na Série A do Brasileiro? Depois você responde. O Eduardo Dias, grande Braulinho, pessoa fantástica e que merece todo o nosso respeito. Tem mais. O Carlinhos diz, eu tenho a bola da final da Copa Santa Catarina 2011, doada ao meu filho Juninho, por esse grande árbitro e meu amigo grande Braulinho Machado. É isso aí. Cara, meus olhos ficam marejados porque... É reconhecimento. É reconhecimento de uma cidade onde a liga não nos valoriza, onde a gente tem uma liga que não valoriza o profissional. Hoje eu posso dizer que é profissional porque a gente existe, a nossa profissão de árbitro. Sou valorizado por outras ligas, mas o que me faz permanecer na liga de Imbituba é o carinho que eu tenho da população de Imbituba. Onde eu vou, onde eu passo, as pessoas me tratam bem, querem saber como eu estou, onde eu vou trabalhar, torcem por mim, me desejam muita felicidade. E acho que as minhas palavras vão ser poucas para agradecer tanta atenção e carinho da população de Imbituba. Bom, aí aqui as perguntas, né? Aquela que se dá para viver como árbitro de futebol. Existem árbitros que já vivem só da profissão. Até porque chega, por exemplo, eu posso citar um cara... Eu esse mês, semana retrasada, eu estava quinta-feira em Minas Gerais, viajei quarta, trabalhei quinta no Atlético Mineiro, voltei no fim de semana. Aí depois já viajei para São Paulo, vim para Imbituba de novo, na sexta já fui para Campinas. Então chega um momento que a gente tem que abrir mão... Se dedicar. Se dedicar somente à arbitragem. Isso depende do número de partidas que você faz e como você está ranqueado, porque quanto mais escalado, mais você vai trabalhar. E existem muitos árbitros que já vivem só da arbitragem hoje, sim. E a média de idade? A idade, tu inicia na arbitragem com uma idade mínima de 18 anos e vai até 45 anos. 45 ele já está apitando... Não, apita... Se tu chega... Tem um mesmo preparo físico? É, porque é considerado o quê? Se tu chega a 45 anos, é o mesmo teste do menino de 18 anos para o árbitro de 45 anos. Na verdade, independente de teste, se tu tiver bem, se tu passar no... Isso, tu passou no teste, pronto, já está habilitado. Até porque se tu chegar até 45 anos, já pode considerar uma vitória. Tu com 45 anos fazendo todos os testes e provas, avaliações, já é uma pessoa vitoriosa. E com certeza já está apitando jogos de Série A, B, tranquilo. É fácil? Então, chegar na Série A, está próximo? Bem próximo. Eu... Só para deixar mais clara essa pergunta, é... Na verdade, você já está. Eu acho que ele quis dizer, talvez... Apitar? Não, isso, isso. Não, ele está... Ele quis dizer lá no... Apitando mesmo. Isso, é. Na Série A eu já trabalho isso, já trabalho em Série A, como eu vou trabalhar hoje, eventual reserva. Pode acontecer hoje. Eu apitar uma partida. Se o Sandro tiver um desconforto, isso, se o Sandro tiver um desconforto, uma lesão, torço para que isso não aconteça. Quarto árbitro. Qual é a defesa? Eu sou o adicional. O quarto árbitro hoje na Série A, como temos seis árbitros, o quarto árbitro ele faz a função administrativa. Ah, ele não vai para o jogo? Não, ele fica... Ele é de Porto Alegre. Porque normalmente o quarto árbitro é local. Ele não pode, tem que ser neutro. É para evitar. Isso. Ah, então é um dos dois árbitros, aqueles que ficam atrás do gol. Isso, aí tem o adicional 1 e o 2. Eu sou o adicional 1, como fui também no Corinthians e Atlético Paranaense, quarta-feira em São Paulo. Mesma coisa, se acontecesse alguma coisa com o Voadem, quem entraria na partida seria eu. Ele até brincou antes da partida. Chama o massagista lá, o que foi o Voadem? Chama o massagista que eu estou sentindo a panturrilha. Mas eu não sei, eu sou uma pessoa que eu torço muito pelos meus companheiros. Acho que é por isso que eu tenho essas bênçãos na minha vida. E ali vocês se conversam, né? Nossa, tem. Tem o microfone e tal. Isso, o comunicador, que é uma ferramenta de muita utilidade para a gente. A gente conversa o tempo todo e escuta. E quando o árbitro está num lance polêmico e estão os dois lá conversando e falando, como é que fica essa situação? Assim, o árbitro é a única pessoa que tem o poder e o dever de cumprir a regra do jogo. Os outros têm o dever e a responsabilidade. Então, ficando claro, ele tem o poder. Ele decide. As informações chegam a ele de todos os lados, de todos os da equipe. Cinco pessoas vão estar passando alguma informação. E cinco pessoas falando ao mesmo tempo? Isso, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se um está falando, o outro não fala. Ah, tá certo. Se não, o árbitro fica doido. Principalmente, a gente vai ter que ouvir quem está mais próximo da jogada. Se é próximo da minha área, ele vai ouvir quem? O assistente, o bandeirinha número um, que é o assistente número um, árbitro assistente. Que no popular é o bandeirinha, que fica muito mais fácil. E o adicional, número um. Se tiver mais próximo da área. Isso, que aí ele vai estar falando. A gente vai estar comunicando. Pênalti, simulação, fora da área, dentro da área, gol, não gol. E tudo isso a gente participa. Mas só para deixar clara a pergunta do nosso querido amigo. Eu já fui para o sorteio da Série A esse ano. Não tive a felicidade de ganhar, mas tive a felicidade de estar no sorteio de Série A no meu primeiro ano de CBF. Tenho amigos que já estão há 15 anos, não tiveram essa oportunidade, aqui mesmo no estado de Santa Catarina. Eu não almejava também. Eu tinha esse projeto aqui em três anos, também na CBF, captando uma Série A, buscando meu espaço. E tive a felicidade de já estar no sorteio esse ano. E qual o jogo mais difícil? Que eu aptei? Deixa eu reformular essa pergunta. Qual foi a tua melhor partida? Foi um jogo difícil e tu habitou bem. E qual foi aquela partida que poderia ter sido um pouco melhor? Compliquei. Não, eu estou pensando nas partidas, que graças a Deus são bastante. Mas a nível estadual, tem duas partidas que marcaram muito a minha carreira, que foi o Clássico. Havaí e Figueirense. Onde mais de 20 mil pessoas estavam no Orlando Scarpelli. A gente é acostumado, às vezes, a aptar para... No Catarina, a gente já tinha aptado para 10, 15, 8. Mas aqui na nossa região é bem menos pessoas. E tinham muito mais de 20 mil pessoas no estádio. E é o principal jogo do estado, né? Um jogo onde a gente entra num grupo seleto de árbitros que já aptaram um clássico no estádio de Santa Catarina. Foi um jogo muito difícil. A partida terminou empatada de 2 a 2. E é o que eu sempre prezo. É passar despercebido. E quando tu liga a televisão no outro dia, ninguém fala bem, porém também não fala mal, é porque a gente fez o nosso trabalho correto. Porque a gente, mesmo que a gente faça tudo certo, a gente não fez mais que obrigação. Porque a gente estuda para aquilo, a gente trabalha para isso. As pessoas não entendem que a gente é ser humano e é passível de erro. Então, às vezes, cobram coisas que a gente não consegue ver. Que na televisão é repetido 3, 4, 5 vezes para tomar uma decisão. E ainda há uma discussão. 3 acham que foi, 2 acham que não foi. Imagina a gente que tem 3, 4 segundos para decidir. A gente sabe que tem perguntas que não podem ser feitas e perguntas que podem ser feitas. Mas tem muita gente que quer saber tudo. Então, a gente sabe como é a vida do árbitro. Mas para as pessoas que fazem as perguntas, eu sou uma pessoa que tem todo o carinho e atenção. Em qualquer momento que a gente se encontrar na rua, ou qualquer coisa, a gente pode conversar. Eu sempre, eu não digo que é perder tempo, eu digo que é estar esclarecendo. Então, em qualquer momento que me encontrar, pode chamar. Mesmo que só tenha me visto, ou dando uma entrevista, ou na rádio, ou aqui na RWCTV, ou no Facebook. Em qualquer lugar, pode falar, a gente vai conversar. E como é que é a mãe do juiz? Eu tenho duas mães, né? É o que todo juiz fala. A minha mãe querida, Cirlei, um beijo, mãe, que está acompanhando a gente em Itapirubá. Eu te amo, que também quero aproveitar para dar os parabéns para a minha avó. A mulher também que me criou desde pequeno. Quando meu pai faleceu, eu vim morar com meus avós, com a minha mãe em Itapirubá. Eles foram, mas é mais uma mãe que eu tenho. Na verdade, eu tenho 3 mães. Minha mãe, minha avó e a mãe que eu levo para o estádio. Que é tão famosa e querida, conhecida já por todos no estádio, né? Muitas vezes a gente nem apitou, só bota o pezinho no gramado e já vem aquele elogio. Meu Deus! Aí eu olho para o cara, ô meu querido, traz aí meu irmão. Ô, Braulio, o uso de tecnologia é tão discutido. O que é que tu pensa a respeito disso? Assim, eu acredito que se viesse a ter algo a mais além dos rádios... O rádio já é uma tecnologia que ajuda muito, muito mesmo. A gente até sente falta quando acontece alguma coisa, que o rádio não está pegando direito. Faz falta, porque é uma tecnologia que veio para ajudar. Tem outras questões de chip na bola, ou o uso de câmeras de televisão. Acredito que poderiam vir para ajudar. Porém, isso, mas quem que vai custear esses equipamentos? Quem que vai tomar conta, de repente, se tiver a televisão para fazer esse tipo de julgamento? Entendeu? Eu acho também, assim, o futebol, ele também não pode perder o seu encanto. Isso é a última frase que eu ia falar. É, não pode perder a sua magia. E senão fica tudo uma coisa muito tecnológica. E aí perder uma... O próprio João Avelange, numa entrevista muito boa que ele deu um tempo atrás, que eu acompanhei e fiquei impressionado com tanta sabedoria. Porque é um cara muito inteligente. Ele mesmo deixou claro. Essa paixão do domingo, de tu assistir um jogo, que a pessoa tira tudo isso, de repente, a discussão do barzinho. Exatamente. O meu time, foi, não foi. Então é uma coisa que, de repente, essa discussão, o futebol não pode perder. Porque a gente vê também, ah, no futebol americano tem, no beisebol não sei o que tem. Mas tu vai ver, cara, um esporte que para mais do que é jogado. Tem um lance, para. Aí vão lá decidir. Aí avisa para todo mundo. Tudo bem, vai ajudar a cometer menos erros. Porém, não vai ter aquele charme, aquela discussãozinha boa que a gente tem do futebol. Essa paixão mesmo, que é nacional e mundial. Acho que vai perder um pouco do brilho. É verdade. Fica à vontade aí, Matheus. Vai longe aí, porque senão eu vou passar no papel. Eu vou falar tudo. Eu tenho até uma pessoa perguntando em casa. Questão da posição do hábito adicional. Dois. O hábito adicional fica praticamente no mesmo lado do bandeirinha. Não poderia ser ao contrário? Testes realizados antes de ser implementada essa nova função no futebol, indicaram que a função... O que estava acontecendo? O árbitro a gente tem, a gente corre na diagonal ampla. O que seria isso? Tem um assistente de um lado, do outro lado do campo. Onde é que a gente vai correr? Na outra diagonal, onde não tem assistente. Abrindo de uma área na outra. No bico de uma área. Essa é a posição fundamental. O princípio. Dali a gente vai abrindo para o meio, vai fazendo esse tipo espinho de peixe. Vai no meio, vem para cá, volta. Essa é a posição. Porém, quando colocaram nos testes o hábito adicional, o que pensaram? Vamos colocar do outro lado. Porque não tem ninguém. Porém, colocando do outro lado, o que aconteceu com o hábito? Ele não ia mais lá. Cumprir aquela função principal dele. Ele se afastou daquele lado do campo e tinha mais uma área lateral que não estava sendo coberta. Aí trocaram para o lado esquerdo da trave. E esse lado, o árbitro continuou fazendo toda a diagonal, como já vinha fazendo. E ficou mais fácil porque todas as linhas da área, que é um ponto crucial na parte da área penal, ficaram cobertas. Porque tinha o adicional nessa linha, o bandeira na linha frontal, e o árbitro corria na diagonal, pegava a outra linha. Então, não teria momento nenhum de discussão. E também, a primeira função dele, do adicional, foi ver o gol ou não gol. Que é a grande polêmica do futebol. Na verdade, era só essa. Isso, só essa. Mas, nesses próprios testes, nessas fases de teste, eles pensaram, pô, por que não incluir algo mais? Pô, vamos botar, vamos pagar um profissional para ficar ali só vendo gol ou não gol? Então, hoje a gente já tem todas as funções como se fosse o árbitro. Gol ou não gol, pênalti, simulação. Só não há pita. A gente só comunica e o árbitro toma a decisão. A gente, muitas vezes, pode falar pênalti, pênalti. Ele vai olhar, ok. Para ele, não foi. Ele achou que não foi, não vai dar. Ele tem o poder, como eu falei. Ah, ele pode achar. Como ele pode chegar e ir junto. Agora, uma coisa que eu tive assistindo, fui no estádio, né? Criciúma e Vasco, fui levar o meu filho, Criciúmense, torce por cima doente. E a gente ficou bem ali no canto da bandeirinha, né? Estádio lotado, como vocês perceberam na TV. Agora, ficou mais um para o goleiro xingar. Porque olha que o goleiro xingava o quarto, o árbitro... Isso é incrível, realmente. Porque acontece um lance lá na outra área, aí o goleiro olha para a gente. Como é que é? Eu não consegui vir daqui, tu viu, aí eu brinco. Coisas que não tem como a gente intervir. E ele começa e faz sinal para o quarto. E ele sai do árbitro, às vezes sofre muito também, né? Oh, tu não viu isso? É um para-raio, vamos dizer assim, né? Isso tem uma situação, porque às vezes eles acham que a gente está... Mais psicólogo, né? Para escutar, né? Reclama, reclama para mim. Eu vim para cá, eu passei num posto, para bater o carro para ir viajar, e comprei algumas coisas para viagem, e eu encontrei mais um amigo. Aí ele bateu um papo, pô, eu te vi no jogo e tal, acho que foi no Flamengo e Náutico, estava de quarto árbitro, e pô, que legal, torcendo também com essa população querida mesmo de Imbituba. Aí ele falando, pô, o Jorginho foi para cima de ti e estava brigando contigo. Aí eu expliquei para ele, na verdade, ele não estava brigando comigo. Ele estava reclamando para mim de uma situação que ele não poderia falar com o árbitro. E como eu sou da equipe de arbitragem, ele veio me cobrar. Porém, às vezes a gente não pode fazer muita coisa. A gente pode informar um lance, mas se o árbitro acertou, se deu uma falta contra a equipe, geralmente ele vai querer reclamar, mas eu estou mais próximo, ele vai querer reclamar para mim. Eu tento só segurar, calmar os ânimos, para que a partida transcorra normalmente. Temos mensagem aqui, o Madson. O Anderson diz assim, Como é o ciclo de amizades na arbitragem? Existe muita trairagem? Realmente. Eu sempre torço para que meus amigos se dêem bem. Por exemplo, já pensou se eu chego ao nível de Série A, como já estou indo para sorteio de Série A do Campeonato Brasileiro, aí eu vou apitar no Rio de Janeiro, chego lá no Rio, pô, Braulio, que legal, cara, você está se apitando em Série A, você é um árbitro bom, né? Você é de que estado? Aí eu, pô, sou de Santa Catarina, de Imbituba. Mas tem árbitro lá? Ah, tem fulano de tal, fulano de tal. Ah, mas os caras, por isso que você é o melhor, né, cara? Pô, só tem cara ruim. Que sensação eu vou ter de poder ser o melhor entre os ruins? Eu prefiro ser um dos melhores entre os melhores. Então, por isso que eu torço e torço mesmo, mas não são todos que pensam assim. A grande maioria torce e tenta puxar o tapete dentro e fora do campo. Qual o jogador mais importante que você já conheceu? A pergunta aí do Bruno. Depende... Esse ano na CBF eu tive a oportunidade já de trabalhar em 34 partidas. Entre Série A, B, C, Copa do Brasil, entre a Pitar, quarto árbitro e adicional. Posso citar alguns campeões mundiais, como Zé Roberto, Ronaldinho Gaúcho, Gilberto Silva, dentre outros que, de repente, foram muitos times, né? Então, praticamente todos os times de Série A eu trabalhei. Todos os jogadores que estão no Brasil, a maioria eu já tive a oportunidade de conhecer. Hoje vai ter Elano, Alexandre de Pátio, Alexandre de Pátio, Alexandre de Pátio está muito da seleção. Hoje eu vou trabalhar no jogo Corinthians e Grêmio e Corinthians. Então... E todos esses a gente vai ter... É, conversar, a gente bate um papo. Geralmente, até durante a partida, a proximidade maior tem que um goleiro, né? Mas antes da partida, tu bate um papo, aperta a mão, conversa poucas coisas e sempre direcionadas à partida com alguns jogadores. O Vanderlei, o Vandeco, diz assim, importante colocação sobre tecnologia... É apenas um comentário sobre tecnologia. Mas a verdade é que, sem erro, o futebol não teria muita graça, o que a gente já conversou anteriormente, né? Agora, assim, é... A partir do momento que você começa a apitar várias partidas de futebol, você começa a conhecer também os jogadores, né? Então, quando você vai para uma partida, você já vai mais ou menos... Por exemplo, tem aquele jogador que gosta de cair muito e tal, de cavar muita falta, aquele negócio... Então, tu já vai de olho nele? Já tem alguns famosos, né? O que eu procuro fazer no meu planejamento da partida, eu sempre procuro estudar as duas equipes... Você vê em jogos dessas partidas, né? Isso. Nesse planejamento, por exemplo, eu vou trabalhar no jogo, eu já procuro antes, durante a semana, porque a escala saiu uma semana antes, jogos dessas equipes, mesmo que sejam contra outros adversários. Estudo, vejo o jeito que a equipe joga, quais os jogadores que são... Que reclamam mais, os que batem mais, os que simulam. Então, a partir daí, eu faço o meu planejamento. Como também leio as notícias do clube, para saber como é que está o clube. Não só os jogadores. Porque muitas vezes, as coisas que são de fora, vem para... Refletem dentro do campo. Refletem bastante dentro do campo. Então, nesse planejamento, a gente consegue deixar o jogo bem limpo. Por isso que, graças a Deus, dessas dez partidas que eu pude apitar, dentre as outras que eu trabalhei como adicional e quarto árbitro, saímos todos ilesos, sem problema algum. Só legitimamos o resultado da partida. Então, é o que eu costumo dizer sobre consciência. De sair do campo e chegar em casa com a consciência tranquila. Vou fazer uma pergunta para ti. Já trabalhasse com... Estar entre os profissionais agora e apitasse muito amador também, né? O que é mais fácil apitar? O amador ou o profissional? Não, não digo de responsabilidade. Mas diga entre os jogadores, entre... Quem é que... Qual é o jogo mais fácil? Já só para também reforçar. Porque tu falou uma palavra importante. Responsabilidade. Quanto à responsabilidade, eu sempre tive, independente de profissional ou amador. Por isso que as oportunidades, eu acredito, foram chegando. Porque a gente tem que ser sério, ser justo e buscar sempre a perfeição. Então, nesses momentos, a gente vai vendo as grandes dificuldades que a gente encontra mesmo. A escola do árbitro, se ele não passou por uma liga, se ele não teve a base do amador, dificilmente ele vai chegar em uma categoria acima. Então, a gente tem que ir galgando e buscando o seu espaço. Mas começar na liga, trabalhar no amador, porque eu acredito que é mais difícil trabalhar com jogadores que não são profissionais. Porque muitas vezes tu encontra um jogador lá que já vem cheio da pinta, cheio da... No amador, ele fala, meu Deus, cara. Onde é que jogou esse meu querido? Aí tu pensa. E muitas vezes o jogador mesmo não sabe regra. Então, se tu falar qualquer coisa ali, ele vai... Ele vai aceitar. Ah, mas aí quer discutir, ele não sabe regra. Mas o amador é mais difícil. E assim vai indo. Conforme série C, B... Quanto mais alto o nível, melhor de apitar. Mais profissionais. Eles são altamente profissionais. Mas já vamos já já para o intervalo? Só porque tem muitas mensagens, só para matar aqui antes da gente ir para o intervalo. Importante... Não, aqui já foi. O que é mais difícil, ser juiz ou bandeira? Qual o próximo jogo que você vai trabalhar hoje à noite? É, Corinthians e Grêmio, lá na Arena do Grêmio. E depois, como foi apitar Figueira e Havaí? Você já respondeu também. Foi muito difícil e tal, mas se quiser fazer algum comentário. E então aquela pergunta... É, bandeira ou árbitro? Ou juiz? Pode falar agora ou depois dos comissários? Pode falar agora, né? Rapidinho? Isso. 33 segundos, marca aí. 33 segundos. Eu acredito que quando a gente entra na escola de arbitragem, a gente tem que escolher. Porque antigamente tu bandeirava, apitava, fazia tudo. Hoje em dia não. Tu é árbitro ou bandeirinha. Porém, quando tu chega na escola que tu escolhe, ser árbitro ou assistente, eu escolhi ser árbitro. Mas durante a escola, os professores já vão começar a olhar e vão dizer, ah não, acho que tu fica melhor de assistente, fica melhor de árbitro. Muitas vezes tu diz, não, tu não vai dar nada, querido, já desiste. Eu acredito que ser bandeira é muito mais difícil para mim, porque eu gosto de apitar, é o que eu amo fazer. E bandeira é uma situação muito difícil. Apesar de serem alguns lances que ele vai participar, existe uma regra específica para ele, a regra 11, o impedimento, que pode decidir uma partida, tanto que tu pode prejudicar, como que tu pode ajudar, mesmo sem intenção, né? Mas é muito difícil. Um lance só teu... A decisão do impedimento é exclusiva do bandeira. Sim, do assistente, ele está ali para isso. Ele é que vai te dizer. Muitas vezes o jogador vem reclamar, pô, querido, a gente está aqui fora da linha. O cara está lá na linha, a gente vai falar o quê? Se ele errou, se ele acertou, ele não teve intenção de errar. Ele está na linha para isso, ele está lá para marcar o impedimento. Então eu acho muito difícil, a tensão é muito grande, tem que estar sempre ligado. E eu procuro sempre não sobrecarregar os meus assistentes para marcar falta, porque não posso sobrecarregar ele para ficar... Sabe, amigo? Ou ele tem os outros lances que são... Isso, eu procuro sempre me aproximar, estar perto dele, para que ele possa ter toda a liberdade para fazer o que é exclusivo dele, a regra 11. Está certo, então. São 11 horas e 30 minutos, nós vamos chamar o intervalo rapidinho. Na sequência, a gente retorna com o nosso árbitro, o Braulinho, e você pode mandar aí a sua mensagem, o seu recado, e nós estaremos aqui à sua disposição. A gente já volta. Agropete Miguel, comércio de rações, produtos veterinários, pássaros, bichos e vacinas. Revendedor autorizado das rações Supra, Linhas, Sapecas, Trotters e Astros. Agropete Miguel, na rua Nereu Ramos, esquina com João de Oliveira Filho. Fones 3255-6591 e 9902-2075. Agropete Miguel. Atacado do Bolinha, distribuidor exclusivo do Refrigerante Pureza. Refrigerante Pureza, há mais de 100 anos no mercado, naturalmente irresistível. Você encontra no Atacado do Bolinha. Ainda disponibiliza de atendimento especial para casamentos, festas e eventos em geral. Atacado do Bolinha. Aberto de segunda a sábado, na rua João de Oliveira Filho 451, no centro de Imbituba. Fone 3355-5016. Um lindo sabor à qualidade. AWS Quadra Society, com ótima estrutura para eventos esportivos, amplos vestiários e salão para festas. No AWS, você pode marcar seu jogo pelo telefone 3255-1610 ou pelo Facebook AWS Campo. E depois, se reunir com os amigos no bar equipado com churrasqueira e espaço amplo. Você quer ter em casa uma TV por assinatura que tenha qualidade de som e imagens 100% digitais? É claro que quer! Quer uma que ofereça os melhores canais pelos melhores preços? Claro que sim! Então você quer a Claro TV. Só na Claro TV você tem mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Isto mesmo! Mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Durante 3 meses no pacote fácil. A instalação é grátis. Assine Claro TV. Claro! Compartilhe cada momento. Consulte condições de contratação. O Word Informática. 3255-3040. Mega promoção com lar colchões. Tudo em 10x sem juros. A única loja multimarcas especializada de Inbituba e região. As melhores marcas de colchões em um só lugar. Crediário próprio, rápido e com as melhores condições de pagamentos. Tudo em 10x sem juros. Entregue montagem gratuita com lar colchões. Uma boa noite de sono começa aqui. Venha cuidar da sua alimentação. Saiba que emagrecer não é sinônimo de fome. Aprenda a comer corretamente com a nutricionista Daniela de Souza Vieira. Atendendo em Inbituba na Clínica Fisiolife. Na rua Tassilho de Carvalho, 630 no centro. Fone 3255-0946. E em Garopaba, no consultório de nutrição e psicologia. Na rua Ismael Lobo, 60, sala 4, no centro. Telefone 9916-4401. O consultório conta também com a psicóloga Joyce Jordão. Fone 99701927. Cuide do seu corpo e mente. Bom dia. Com o Braulio, árbitro da CBF. Mais algumas perguntas. O Braulio. Alguns jogadores se reuniram e fundaram o Bom Senso Futebol Clube. Eles pedem que dêem uma olhada no calendário do futebol brasileiro. Está tendo muitas partidas, dá uma revisada. Mais tempo de férias, mais tempo de preparação. O que você pensa a respeito disso aí? Acredito que se for um direito deles, se eles tiverem direito realmente às férias, eles têm que lutar mesmo pelos seus direitos. Como nós árbitros também lutamos pelos nossos direitos. Porém, isso tem que ser bem visto e tem que ser bem analisado, porque toda mudança vai gerar algum impacto. E, por exemplo, esse ano a gente ia começar, o ano que vem a gente ia iniciar o Campeonato Catarinense dia 12 de janeiro. Porém, já devido a essas reuniões, ele vai começar dia 23 ou dia 26, para os atletas terem mais tempo de férias e poderem descansar. Ganharam. Porém, no meio do ano, temos a Copa do Mundo no Brasil. Um evento a nível mundial. Aí para tudo. De extrema importância. Que vai parar o futebol brasileiro durante 45 dias. Até aí tudo bem. Teve a mudança no início do ano e 45 dias devido à Copa do Mundo. Porém, cada mudança que é feita, ela perpetua por dois anos. Cada regra, se a regra do regulamento, tanto é a regra do jogo, ela muda de dois, dois anos, como também o regulamento da competição. O calendário. O calendário muda de dois, dois anos. Não pode ser mudado de um ano para o outro. No caso, o regulamento de alguns campeonatos estaduais tiveram que ser mudados agora. Todos foram mudados. E mais essa adequação devido às férias dos atletas. Porém, e o ano que vem, que não vai ter Copa do Mundo? Ficar 45 dias parado. Será que vai ficar 45 dias parado? Será que eles vão ter duas férias? Então, às vezes também, acredito, tem jogador que reclama de berrega cheia. Acho que tem tanto assalariado trabalhando aí embaixo de sol. Acho que cada um tem o seu direito. Mas tem que ser bem revisto. Tem cara que ganha milhões aí para estar batendo a bolinha. Está reclamando por causa de... É, está reclamando. Por isso que muitos trabalhadores realmente pegaram meio pesado. Pô, vem trabalhar aqui quebrando pedra, fazendo outra coisa. O Murilo aqui faz um comentário, ou uma pergunta e tal. O árbitro mais famoso de Santa Catarina é o Margarida, ou o Braulinho? Abraço aos amigos da RwCTV. Margarida e o Clásio é um grande amigo até. Até uma vez encontrei, a gente almoçou junto aqui em Bituba, brinquemos muito ali. É uma pessoa muito querida, atenciosa. Fez por merecer o sucesso que ele alcançou, porque ele também foi árbitro profissional. Trabalhou na CBF, no Campeonato Catarinense. E hoje ele vive só das apresentações, né? É um cara que é muito disparado, bem mais conhecido que eu. Eu estou galgando espaço ainda, eu estou trabalhando para chegar... A gente é reconhecido em muitos lugares que vai. Quer ver? Muitas vezes até depois dos jogos, quando a gente sai para o jantar, os garçons vêm. Pô, te vira a televisão, sabe? É significante também. Só que eu preciso... Pode comer de graça. Não, não. Ajudasse o meu time lá, hein? Cara, até... Cara, mas é até engraçado. O Bob dobrado? Não, eu vim cobrar. Pô, o cara errou, sabe? Ah, é. Eu só quero jantar. Deixa eu só comer, vai embora. Vou levantar, vai embora. Principalmente quando erra. Não, mas disparado, o Margarida é bem mais conhecido. A gente está buscando espaço, mas ele tem todos os méritos dele para estar desfrutando desse momento. Ô, Braulio. Tais, a gente já conversou a respeito, Tais, passo a passo, seguindo a tua carreira. Onde é que quer chegar o árbitro Braulio? Eu tenho projetos, desde o meu início de carreira, eu tenho projetos a curto, médio e longo prazo. A curto prazo eu tenho esse projeto de aptar um profissional em Santa Catarina, de ser um árbitro conhecido no Estado. Esse, acredito que já foi alcançado. Porém, a médio prazo, ser um árbitro de Série A. Campeonato Brasileiro, ter o reconhecimento a nível nacional, ser um bom árbitro, trabalhar em partidas de Série A do Campeonato Brasileiro, apitando. Já que eu já trabalho em partidas de Série A e outros níveis da CBF. A longo prazo, galgar, quem sabe, um espaço na carreira internacional. Mas para isso eu tenho que ser um árbitro de ponta no Brasil, para poder buscar meu espaço a nível FIFA, que é um árbitro internacional. E posteriormente, como um árbitro FIFA, fazer Libertadores, de repente uma Copa das Confederações, ou Americana, Copa do Mundo, quem sabe. E depois a gente encerrar a carreira, que é muito mais além de longo prazo, é ser um instrutor, estudo para isso, ser um instrutor da FIFA ou da CBF. O top do árbitro de... Poder estar ensinando os árbitros novos a seguir uma carreira brilhante também. O top do árbitro de futebol é a Copa do Mundo. Sim, chegar à FIFA e optar uma Copa do Mundo, acho que é... A final, então, é o sonho. E isso é reconhecimento eterno, né? Para sempre, a gente vê hoje pessoas como o Arnaldo, como pessoas que tiveram essa oportunidade. E às vezes, nem sempre o que a gente tem condições de fazer, a gente pode fazer. Cito como exemplo o que o nosso amigo deu, de... Se eu estou numa Copa do Mundo, tenho essa felicidade, imaginou 2018, 2022, o Ibito Bense numa Copa do Mundo, bem... Brasil. E o Brasil está na final. Aí. Eu podia ser o melhor árbitro da Copa e naquele momento não poder apitar a final, e de repente na outra já não está mais, porque a minha idade se esgotou e passou a oportunidade. Então, tudo tem que... o universo... Tem que conspirar. Tem que conspirar. É. O Paulinho Sena, nosso amigo, Paulinho Sena aqui do Laboratório Central, manda um abraço para você, né? Através do Face. Eu retribuo para o Paulinho um grande abraço mesmo, uma pessoa muito especial. Agradeço sempre a acolhida que ele tem por mim. Espero outras vezes estar reencontrando o nosso grande amigo. Beleza. Madson, tem mais alguma aí, não? Por enquanto. Por enquanto, nada. Bom, Paulinho, então hoje já está em momento de concentração para hoje à noite, não? Tudo certo. Estou esperando o meu companheiro que está ligando aqui. Companheiro? Não. Companheiro de arbitragem. Ah, tá. É porque eu estou indo nos passos do Margarida, não. Então, assim, eu estou só esperando o nosso amigo de arbitragem, então, melhor dizendo, porque senão o Jetson pode ficar meio chatinho. Bate um ciúminho, né, Jetson? Não, não, não. Dá licença. Por favor, né? E a gente vai almoçar aqui em Bituba, ele é lá de Pissarras, ele é natural de São Paulo, veio para Santa Catarina há pouco tempo, mas eu quero mostrar para ele um pouco das belezas da nossa cidade, mostrar o carinho que a cidade tem por mim também, porque onde eu vou e as pessoas que vêm aqui realmente, eles levam para os outros árbitros. Eles falam que eu sou o menino dos olhos da cidade, assim, então eu vou trazer ele, vou procurar um restaurante bom aqui com certeza para ele comer camarão nesse almoço e depois a gente vai, convido até você, se quiser almoçar com a gente. Se for pago pela CBF, a gente vai, não tem problema. Sabe que eu tenho um carinho enorme, a gente considera como um grande irmão, então não tem problema nenhum, vai almoçar comigo hoje. Ô, Braulio, quem são os teus exemplos hoje na arbitragem? Eu sigo o árbitro que eu vou trabalhar hoje, a gente tive a oportunidade de estreitar o laço de amizade com ele, já era fã antes de começar, na verdade eu era fã do Gaciba, para deixar bem claro. Gostava do estilo do Gaciba Pitá, um jeito meio boleiro, de entender o jogador, de não chegar e querer ser autoritário, então eu segui esse estilo. Tenho autoridade, mas não sou autoritário. Existe uma diferença. Então eu comando, eu que sabe, mas também escuto. Vamos bater um papo, vamos ver, calma, usar um pouco mais o verbal, mas na hora que for necessário aplicar os cartões, que é uma arma que a gente tem, mas que não deve ser utilizada de qualquer forma. Mas o Gaciba, infelizmente, a parte física não oportunizou para ele concluir a carreira aos 45 anos, mas ele está tendo uma brilhante carreira como comentarista. Até tem fotos aqui, no último jogo que eu trabalhei na arena, ele foi visitar a gente, tive a oportunidade de conhecer ele, é uma pessoa excepcional, um cara que tem um carisma enorme e que merece todo o sucesso que está tendo. E hoje atuando? Hoje atuando, Sandro Meirahit, que é o nosso árbitro da Copa. Antes de ser árbitro da Copa eu já era fã dele, admirava o trabalho dele, pela pessoa que ele é, pelos exemplos que ele dá fora do campo, muito mais até do que dentro do campo, e pela arbitragem dele. É uma pessoa séria, é uma pessoa que busca sempre o que é justo, então ele deixa exemplos marcantes. Então hoje eu vou ter a oportunidade de trabalhar com ele, ele é uma pessoa que eu sou fã, ele sabe disso, sempre que a gente se encontra a gente bate muito papo. Ele quer comprar terrenos aqui em Bituba, estou à procura de terrenos, para ele ele me cobra muito quando a gente se encontra e eu não dei a resposta ainda, porque eu estou procurando algo... Bem legal. Bem legal, algo que eu quero em Itapirubá, né? Pois é, você mora em Itapirubá, lá tem uma área... Estou pesquisando, tem vários, mas ele quer comprar mais de um terreno para investir, ele comprou um apartamento agora em Recife, mas ele quer investir aqui na cidade. E a gente vai estar junto de novo, sempre que a gente... É, porque a árbitro de futebol ganha bem, entendeu? Então o cara tem que estar investindo legal, né? É, vamos dizer assim, os amigos perguntam, cara, dá para ficar rico? Eu assim, cara, rico eu acho que não, mas dá para viver bem. Bom, e assim, qual é o limite que tem um jogador dentro de uma partida de futebol? Existe um limite de cobrança do juiz, vamos dizer assim. Porque tem um jogador que é exaltado e tal, e solta um palavrão, pô, um juiz... Realmente, isso não é permitido, né? Eu procuro ser o mais educado possível e mostrar para o atleta que ele tem que ser educado também. Porque a pessoa com a educação, a gente vai conseguir sempre chegar mais longe. Se a pessoa se exalta, eu tenho que trazer ele para o meu lado, que é, vamos jogar futebol, vamos... Mas exaltar é inevitável, o cara se exalta... Se você se exalta, porque é o clima do jogo, às vezes ele só acaba, ele vem pedir desculpa, Pô, por favor, me desculpe, me exaltei, porque é uma coisa que ele sabe, ele tem a consciência que naquele momento ele errou. Só que a gente não vai tolerar todo o momento que ele está nervoso, que ele está ofegante, que ele está exaltado. Ele tem que saber que tem o limite. Mas ele pode reclamar. Existe uma tolerância de reclamação. Existe uma tolerância, existe. O capitão que tem a preferência para... Não, o capitão hoje em dia, ele não tem essa preferência, não. Porque tem muita gente que acha que é o capitão que vai poder até xingar. Não, tu é o capitão da tua equipe. Tu é uma pessoa que eu vou procurar no momento que eu precisar orientar alguma coisa e que a tua equipe faça. Querido, esse atleta já não dá mais. Não dá carta branca para chegar. Não, eu dou carta branca para ninguém. Tem o limite, eu procuro impor esse limite já no início da partida. Isso pode, isso não pode. E assim a gente leva a partida. E se o cara ficar deixando os caras também subindo as costas, aí... Não vai acabar com a partida. Então a gente tem que trazer os caras para o nosso lado. Se não quiser jogar futebol, que é o que a gente quer que eles façam, a gente não quer aparecer. Eu sempre procuro dizer para os atletas... Eles dizem, pô, professor, eu tive nesses jogos menores que a gente faz. Pô, eu te vi lá naquele jogo, como é que tu estava? Cara, eu não sou nada aqui. Sou só o árbitro. Vocês são as estrelas, vocês são os melhores. Vocês que têm que aparecer, eu tenho que passar despercebido aqui. Se eu aparecer, eu fui cagada. Se eu tiver despercebido, eu optei muito. Então a gente procura impor limite sempre. Tá certo. Deixa eu dar um recadinho, então, rápido aqui sobre o Imituba Futsal, que jogou ontem, venceu o FME de Sardes por 6x3. Nessa sexta-feira, o Imituba Futsal volta em quadra, aqui agora no Ginásio de Esportes de Imituba. Joga contra a equipe de Pela Gatos. Já é as quartas de final. E na terça-feira, dia 22, joga com o FME de Criciúma, também aqui no Olivar Francisco. Então o pessoal está convidado para participar, para comparecer no Ginásio de Esportes e dar aquela força para o Imituba Futsal. O Imituba Futebol Clube estreia hoje na Copa Santa Catarina contra o Atlético de Tubarão, no Domingos Gonzalez, em Tubarão. Jogo válido pela Copa Santa Catarina. Tá certo. Bom, são 11 horas e 46 minutos. Braulinho, a gente agradece aí a tua participação, né, saiba que você pode voltar e estar conosco a hora que você desejar. E quando nós acharmos que tiver, acontecer um lance polêmico aí, numa partida, a gente dá um ligadinho. Braulinho, Braulinho, e aquela situação lá? É, até esses dias eu estava no Facebook, estava com uma dúvida que acontecia algum lance no Campeonato Futebol Amador. Aí pude conversar com ele pelo Facebook e gentilmente me atendeu, me explicou como é que funcionava o lance direitinho, até te agradecer. E as portas aqui da nossa emissora estão abertas para você. Eu que agradeço as oportunidades que vocês me dão, que a imprensa me dá, o carinho de todos de Imituba. Quero dizer que sempre que for necessário, ou que eu tiver oportunidade, vou me fazer presente. Claro que vocês têm que dar um espacinho também para a gente poder falar. Eu agradeço de coração mesmo todo esse carinho que vocês têm, as oportunidades que me dão. O digital, esclarecendo um pouco mais da arbitragem e falando um pouco mais da minha carreira, dessa ascensão que a gente está tendo a nível nacional. Só tenho a retribuir sempre, e sempre que eu estiver aqui na cidade, eu vou estar sempre presente. E agradecer todo o carinho, as pessoas que fizeram perguntas, muito obrigado. Sabe que todos moram no meu coração mesmo. Tenho um prazer enorme de ser amigos de vocês e de se fazer presente sempre aqui. Tá bom. Bom, gente, a gente fica por aqui com o nosso RWC Bom Dia de hoje. Agradecemos o carinho aí da sua companhia, da sua audiência. E a gente retorna amanhã, quinta-feira. Já com a Manu, né? Já com a Manu, graças a Deus, né? Tá bem, né? Preciso ficar triste, preciso me xingar. Amanhã a Manu está de volta. Amanhã, 10h30 da manhã, nós estaremos de volta com o nosso RWC Bom Dia. RWC TV, sempre conectada com você. Tchau. 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 Tchau.